Fala galera, beleza? Aqui é o Thales Veloso e nesse canal a gente fala de tecnologia e programação. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode treinar os seus fundamentos em Python. É uma dica muito simples que eu já falei aqui no canal inclusive, porém eu vou reforçar nesse vídeo. Se você quiser saber, fique no vídeo até o final que eu vou mostrar o passo a passo de todo o meu processo de estudo, como que eu faço para estudar o Python, como que eu faço para treinar os códigos aqui, ficar bom a cada dia, a cada momento que eu produzo o código, beleza? Então, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, que é o de paraquedas. Aqui a gente coloca vídeo todas as terças e quintas, sempre falando de tecnologia e programação. Curta e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também gosta desse assunto. Bom, eu estou aqui com o meu caderno de Python. Isso aqui eu uso para treinar praticamente quase todos os meus códigos. Por quê? Porque aqui eles ficam armazenados e eu posso adicionar texto. Por exemplo, aqui. Aqui o que eu fiz? Eu estava treinando algumas funções, alguns tipos de for que eu poderia fazer em uma linha só. Está armazenado. E aqui o bom é que eu posso adicionar textos aos meus códigos. Por exemplo, aqui em cima eu posso digitar aqui, treinando, treinando o for do Python em uma única linha. Uma única linha, em uma única linha. É isso aqui. E aqui, eu já sei que aqui embaixo é o meu código que eu treinei no Python em uma única linha. Beleza? Aqui eu estava treinando como colocar essas legendas aqui no gráfico, no Python, no gráfico de barras. E aqui está todo o meu código. Eu posso consultar a hora que eu quiser. Então, aqui, esse caderno é muito, muito, muito maneiro você ter para você treinar os seus códigos. Aqui eu tenho muita coisa maneira aqui que eu já fiz. E qualquer dúvida que eu tenho, eu falo, pô, eu já fiz esse código. Eu vou lá no meu caderno consultar para ver se eu tenho. Eu vejo aqui, ó. E está tudo aqui. Beleza? E o mais legal disso aqui é que eu posso vir aqui em compartilhar. Eu posso compartilhar esse código com algum amigo ou alguma pessoa que também esteja estudando ou que saiba resolver alguma coisa que eu ainda não sei. E eu compartilho e ele abre a mesma coisa que eu estou vendo aqui e atualização em tempo real. E uma das coisas, uma das vantagens aqui do Google Colab é que a gente tem um monte de bibliotecas já instaladas e você não precisa fazer nada. Você não precisa instalar o Python, você não precisa instalar bibliotecas, você não precisa configurar o ambiente. Já vem tudo prontinho para você utilizar. É o Google Colab. O Google Colab, ela é uma plataforma online onde você pode programar no Python. E esses aqui são os meus cadernos aqui, ó. Esse caderno aqui foi quando eu construí um gráfico de barras aqui no Python. E está tudo aqui, ó. Caso um dia eu faça um trabalho onde eu tenho que fazer esse gráfico aqui de barras, eu, de corrida de barras, eu vou fazer porque já está aqui armazenado no meu caderno. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A gente pode ver que é um negócio bem maneiro, bem bacana. E já está feito. Caso eu precise, eu venho aqui e só adapto o meu código muito. Isso me gera prática, me gera rapidez na produção dos meus códigos. Tranquilo, tranquilo. Para você acessar o Google Colab, basta você ter uma conta na plataforma aqui do Google, Google Drive. Google Drive e você vem aqui no teu Google Drive e você coloca aqui um novo. Você coloca aqui um novo e aqui você vai em mais e aqui, ó, conectar a mais apps e vai abrir essa telinha aqui. Aí você vai digitar aqui, ó, para procurar o Google Colab. E ele vai vir aqui, ó, é só você instalar e já está tudo funcionando de boa. Tranquilo? Esse vídeo foi um vídeo bem rápido. É mais para mostrar uma dica para vocês de todos os meus cadernos de como que você pode estudar e treinar os seus códigos. E se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, chegou aqui, de paraquedas, não saiba do que esse canal fala. A gente fala sempre de programação e tecnologia. Sempre botando vídeo todas as terças e quintas, às 18 horas, beleza? Eu vou ficando por aqui, por esse vídeo é isso. Falou e valeu!